Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Ministro e os tantos membros do Governo. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Ministro que tem o mérito de dar a impressão aos portugueses que temos uma economia que floresce, uma economia de rosas. Mas, chave, Sr. Ministro, o milagre das rosas transformadas em pão aconteceu apenas em Coimbra com a Rainha Santa Isabel, porque infelizmente no país não é isso que temos. Em segundo ponto, dizer-lhe que lamento o facto do Sr. é não assumir que existem alguns sinais na evolução da economia que nos devem preocupar. Que nos devem preocupar, já que foram referidos, nomeadamente, as recentes projeções da OCDE que dão um abrandamento de Portugal em termos de economia, mas recordo também dados da Europa em que diziam-nos que Portugal cai para 21º na União Europeia, da União Europeia, em que nos colocavam num mapa a dizer que Lituânia, Eslováquia e Estónia ultrapassam Portugal em 2018, que fica pior do que em 99. Ou seja, este mapa que nos deve preocupar a todos. Depois, quando o Sr. fala de crescimento, é um facto que o país está a crescer, mas está a crescer com pouca ambição. Devíamos estar a crescer muito mais e, ainda por cima, quando chegam ao ponto de comparar as taxas de crescimento com o período em que Portugal estava a tentar sair da troika e das amarras externas, é de facto ter muito pouca ambição. Depois, dizer-lhe que quando falo do mercado de trabalho e da taxa de desemprego de 7,2% imediatamente em Abril, é algo que nos alegra, sinceramente. Mas quando olhamos depois para os salários e quando vimos que 75% dos empregos criados pagam 900 euros ou menos, quando vimos que os arquitetos ganham menos que o servente pedreiro, quando vimos dados que demonstram que pessoas da minha geração ou da sua geração tinham a esperança de viver melhor que os pais e hoje vimos os jovens de hoje que a sua esperança é viver pior do que os pais, pelo menos mesmo de habilitações, isso preocupa-nos. E eu gostava de saber qual era a sua opinião sobre todos esses dados. Para ainda a precariedade, que ainda hoje saíram dados, nomeadamente em relação da prestação de serviços, que é o próprio Ministério, nomeadamente o Trabalho da Segurança Social, onde temos mais gente em grande precariedade e com contratos de prestação de serviço. Depois, Sr. Ministro, para já não falar que o Sr. anuncia, em termos de descomunitarmos, por exemplo, Portugal 2020, temos 24% de taxa de execução global, ou PO da competitividade de internacionalização, temos 22%. Depois, o Sr. Ministro fala também do bom trabalho que tem sido feito ao nível das centrais fotovoltaicas. E eu felicito, é um trabalho que já vinha atrás e que foi dado continuidade. Mas há mil megawatts licenciados. Mas quantos é que estão em execução, Sr. Ministro? E aí é que a questão troce-se o rabo, como se dizia na gíria. Ou seja, está muito pouco a execução, como o Sr. Ministro sabe. Por isso, em relação à TOS, dizer aqui, mostrar-lhe apenas a minha indireção. Constava do orçamento para 2017, os portugueses foram enganados, constava desse mesmo orçamento, que era o Governo que fazia as regras para isso. Portanto, acho que primeiro é a credibilidade, honestidade e depois falar com a verdade aos portugueses. Obrigado. Muito obrigado.